Fala pessoal, tudo bem? Essa semana eu estou aqui em Las Vegas, no Dell Technologies World, que é o principal evento global da Dell, que traz um monte de novidades em tecnologias. E o evento reuniu cerca de 15 mil pessoas, entre funcionários, parceiros, clientes, e trouxe também cerca de 400 palestras, sessões e ainda um centro de soluções, que tem mais de 200 expositores, com produtos e serviços para empresas de vários portes, inclusive pequenas empresas. A Dell ajuda pequenas empresas há mais de 30 anos com serviços e novas tecnologias, além de segurança, produtividade e soluções end-to-end. E cada vez mais ela tem pensado em produtos e soluções para o pequeno empresário e empreendedor. Bons exemplos são os servidores PowerEdge, que são escaláveis para acompanhar o crescimento do negócio, e as linhas de notebook Vostro e Latitude, que são super recomendadas para uso comercial. E o grande diferencial no suporte ao pequeno empresário e empreendedor é o atendimento consultivo gratuito. A Dell possui um time de profissionais dispostos a atender pequenos clientes e entender suas demandas, um serviço para pequenas empresas inédito entre as fabricantes do mercado. Ainda como parte da estratégia, a Dell tem o programa Dell Expert Network, que capacita profissionais autônomos de TI sobre produtos e soluções da Dell, e oferece diversas outras vantagens aos participantes. Esses profissionais autônomos contam com o apoio de um gerente interno da Dell para desenhar as soluções aos clientes. E se sua empresa precisa de uma ajuda da Dell, fale com um dos consultores especializados pelo telefone ou pelo site dell.com.br barra sua empresa. E fica ligado que nos próximos vídeos a gente vai falar com três experts da Dell e também vai conhecer um pouco mais sobre o programa Dell Expert Network. Até a próxima!